Olá, muito boa tarde. Balança Rio Grande do Sul, porque o Balanço Geral já está no ar. Uma hora, três minutos. Muito obrigado pela sua audiência aí na região central do estado, em Santa Maria. Você que nos acompanha em Passo Fundo, Marau, Lagoa Vermelha, Sarandino, Norte Gaúcho. Você também que está ao nosso lado, na nossa companhia na Serra. E claro, não pode faltar os municípios da região metropolitana e do litoral. Está na praia, saiu agora lá da beira da praia, tomou um banho de mar, tomou aquele solaço aí pela par da manhã. Chegou para almoçar, almoce conosco na melhor companhia. Eu e você, Voltaire Porto, vamos juntos até as três horas da tarde. Dá o nosso WhatsApp, 989112717. Aproveita e faça um convite. Mande a fotografia da sua refeição, mande a fotografia do seu almoço, que está preparando para a família. Nós queremos saber, 989112717. E depois a gente vai mostrar o nosso assado especial, porque hoje tem também o puro chucrismo, o puro bagualismo. E, ó, é de dar água na boca. Claro, como sempre, mas hoje, em especial, nós vamos apresentar o legítimo fogo de chão. Também tem o quadro do sorteio, a sobremesa misteriosa, tudo isso muito mais preparado, pensado, especialmente para você. Uma e quatro, vamos movimentar a reportagem. Tanto que vem aqui para ele, Tiago Zaredini, está em frente ao Palácio da Polícia. O tema, ele é relevante para a área, porque apenados presos de Uruguaiana atearam fogo em colchões. Isso aí foi o que? Um princípio de uma rebelião. Muito boa tarde, um bom trabalho para você, Zaredini. Foi, foi sim, Voltaire, boa tarde para você, para quem está ligado no Balanço Geral. E por pouco, essa rebelião não saiu de controle. Isso aconteceu no início da noite. Os presos colocaram fogo em vários colchões. Foi simultaneamente em três módulos da penitenciária de Uruguaiana. Isso tudo aconteceu depois que os presos ficaram sabendo que as visitas para esse fim de semana estavam suspensas. É que os agentes penitenciários estão em greve e decidiram tomar essa medida de barrar os familiares, de visitar os detentos como forma de protesto. Eles, revoltados, colocaram fogo aí nos colchões e por pouco tudo isso não saiu de controle. Algumas pessoas precisaram de atendimento médico. Já já a gente fala mais sobre isso. Pois é, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas já dá para adiantar o seguinte, que vão dormir na laje agora, então, né? Porque estão atiando fogo num benefício para eles próprios, que é o colchão. Um dos poucos benefícios, acho que assim, que o Estado oferece lá dentro da cadeia, porque eles têm outros benefícios que não é o Estado que oferece, que é maconha, cocaína, crack, bebida alcoólica, churrasco e tal, né? Mas o colchão, então deixa sem colchão. Queimou o colchão, fica sem colchão. Já já o Zaredini trabalha melhor esse assunto. Ele que está em frente ao Palácio da Polícia, aqui em Porto Alegre, na capital de todos os gaúchos. E a polícia investiga, acompanha aí um caso de assassinato no bairro Guajuviras, no município de Canoas, né? Aqui em Porto Alegre. A vítima é um homem. A suspeita é de que o criminoso conhecia o seu alvo. É a quarta morte em apenas uma semana no bairro. Um bairro esse, né, que eu sempre recordo, houve numa outra gestão do prefeito Jairo Jorge, quando o secretário municipal da Segurança era o Alberto Koptik, ele aderiu e adotou a tecnologia, aí limpando o sangue, né, na frente de casa. E o que ele fez? Ele instalou dispositivos de captação sonora, de disparos de arma de fogo, aonde no bairro que tinha a maior incidência de violência na época, qual bairro? O Ajuviras. E ajudou, porque era exato, era uma precisão cirúrgica, né? Havia o barulho do disparo e se sabia o exato ponto, a brigada militar era acionada e ia ao local. Então, isso na época acabou diminuindo, mas um tipo de tecnologia é aquela coisa, né? Às vezes a política, ela não tem que ser de governo, né, da gestão, ela tem que ser de Estado, ela tem que ser uma coisa que vai ficar ali, para o município, que nem foi lá uma hora, ia ter aeromóvel, mudou o governo, não vai mais ter aeromóvel, agora vai ter aeromóvel de novo, enquanto isso aí, faliu o transporte público aí, de canoas, né? O Avicaz, acho que nem existe mais. Uma e sete. Daqui a pouco, daqui a pouquinho, nós vamos falar, ai, prepare o bolso, nós vamos falar sobre o material escolar, né? As férias já estão quase no fim, e a hora, mas recém começaram, as férias já estão quase no fim, e a hora de pensar na volta às aulas. O que sempre exige, né, falando em volta às aulas, um exercício de matemática, um problema para os pais resolverem, né? Como comprar tudo o que necessita, aquela lista infinita que as escolas mandam, sem estourar o orçamento. E esse ano os preços subiram, para variar, né? Em média, 30%. E aí vai ter aquela justificativa, né? Ah, pandemia, né? Faltou matéria-prima e tal, e faltou matéria-prima até para o material escolar. Então, quer dicas para economizar? Fique conosco, porque ainda nessa edição nós vamos revelar. Me dá a música do puro chucrismo, do puro bagualismo, porque ainda hoje... Abre a gaita, gaita, ainda nessa edição, você vai ver, olha aí, o legítimo churrasco no fogo de chão. Legítimo churrasco no fogo de chão. E tem de tudo aí, né? Tem legumes. Ó, aí é... Vocês ou nós... Eu não vou revelar o prato agora. Eu não vou revelar o prato agora. Mas é uma coisa fina, hein? É uma coisa fina. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do Balanço Geral. Eu faço um convite renovado para você. Isso é aí que nós vamos preparar, né? E ali, por volta das duas e vinte, duas e meia da tarde, nós vamos mostrar essa churrascada aí para o senhor e para a senhora. Fiquem conosco até o final do programa. Mas, enquanto isso, vá mandando, vá mandando aí, por gentileza, a fotografia, né? Uma imagem do que você está preparando para a sua família na sua casa. 989112717, 989112717. Agradecemos aqui ao supermercado Draghete, aqui na Zona Leste da Capital, na Vila São José, que ofereceu aí toda a carne, né? Fica ali na Rua Francisco Carneiro da Rocha, número 75. Um grande abraço para o Fabiano, o Jusciliano, o Jaime, aos colaboradores, funcionários e clientes aí do supermercado Draghete, que ofereceu a carne para a nossa churrascada e também a sobremesa misteriosa. Já vai seguindo aí, depois, para dar uma dica da sobremesa, é arroba famintos doceria. Não sei se tem já as imagens aí do sorteio, antes de irmos para o intervalo, para mostrar para o nosso amigo de casa, para a nossa amiga de casa, o que vocês vão estar concorrendo neste sábado, o que a gente preparou de prêmio para você. Olha, tem a ração para o cachorro, uma novidade. Vai ter para gato também, hein? Vai ter para gato também. Tem essa linda camiseta, tem o Kurtz Dog, joga aí nosso cachorro quente, tem o mocho estiloso, é um mocho chique, porque o nosso arroz lá que nós preparamos não é um arroz de China Pobre, é um arroz chique. Tem o borrachão aí, tem a panela de pressão para você fazer o seu feijão lá do meu amigo Banha, tem a faca da AG Cutelaria, tudo isso e muito mais. A cesta básica também, olha aí a cesta básica que nós preparamos para você do supermercado. É o prêmio que sai mais rápido aqui no Balanço Geral de Sábado. todo mundo quer a cesta básica. A uma hora e dez minutos nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência eu volto, sigo de fazendo companhia. Tem alguma imagem que a gente possa usar? Aí de fora? Posso chamar? Aqui? Vamos lá? Não? Então tá. Então nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto. E na sequência aí vamos dar uma piscadinha, quem sabe na praia, ver como está o nosso litoral. Ainda hoje tem mais, muito mais. Balanço Geral pra você. Amanhã é na Record TV. Cris limpe a mesa e lava a louça. Quando a mãe manda, ele faz tudo do jeito dele. Posso, posso. O Cris não quer fazer o que eu mandei. Você me mandou tirar a mesa, eu tô tirando a mesa. Toma! Onze da manhã, todo mundo odeia o Cris. Sei tudo sobre você. Eu tô na sua cabeça. Tom Hardy vai despertar seu monstro interior. Ele tá dentro de mim. Duas e quinze da tarde. Venom. A bola vai rolar. Vai o gol! Gol! No Horizontino e Palmeiras. Quinze para as quatro da tarde. Estreia o Paulistão 2022. Vai! Tem o último episódio de Famosas em Apuros. Não olha pra baixo que dá medo. Vamos descobrir quem será a vencedora. Chegou! Solta o corpo, solta o corpo, isso! Seis horas, hora do paro. Com os detalhes da fraude que desviou mais de dez milhões de reais do auxílio emergencial, enquanto milhares de brasileiros ficam sem o benefício, golpistas ostentam carrões de luxo. Quinze para as oito da noite, no Domingo Espetacular. Um olhar diferente da notícia. Fatos surpreendentes. Logo após o Domingo Espetacular, Câmera Record. Quero um abraço tribo de todo mundo aí. Iêêê! Na Record TV, o seu domingo é muito mais completo. Você pisca o suficiente para manter seus olhos hidratados? Faça o teste de Liris. Pisque cada vez que aparecer a cor roxa. Parece muito? O normal é piscar uma vez a cada quatro segundos. Mas em frente a telas, demoramos muito mais. e os olhos ressecam, causando irritação. Liris tem uma composição similar à das lágrimas naturais. Sua tripla ação lubrifica, hidrata e protege os olhos. Liris. Saúde em um piscar de olhos. Todo domingo, nove da manhã, tem Trilegal Tchê para quem é do interior. E a novidade, dez da manhã, começa o sorteio para quem é da capital, região metropolitana e litoral. Aqui, na Record. Uma descoberta científica surpreendente. Cicatricure promoveu um estudo para comprovar sua efetividade na redução de cicatrizes. Uma participante aplicou o produto perto dos olhos e viu que suas rugas também diminuíram. Se concluiu que a alta concentração de peptídeos de Cicatricure estimula a produção de colágeno e diminui até as rugas mais profundas. E essa surpresa deu origem ao Cicatricure Creme Anticinais. Experimente Cicatricure, uma descoberta científica que pode mudar a sua pele. Seus pais sofreram um acidente. A coisa mais importante é quem vai cuidar de vocês dois. Hoje, três da tarde, a Casa de Vidro. Você e o Red são meus. No Cine Aventura. Uma hora, quatorze minutos, balança Rio Grande do Sul porque o balanço geral já está no ar e olha, não mandou ainda a fotografia do seu almoço. Nós estamos aguardando e ansiosos. Queremos ver 989112717. Primeiro, você mostra aí a sua refeição. Mais tarde, nós vamos mostrar o nosso puro chucrismo, puro bagualismo, nosso churrasco de sábado, hoje costelão no fogo de chão. Fogo de chão legítimo para você e com a nossa comida campeira também feita no fogo de chão. Mas antes disso, nós queremos a fotografia da sua refeição, do seu almoço em família. Mande para o 989112717. As fotografias já estão chegando. Ao longo do programa, eu mostro a sua foto ao vivo aqui na Record TV. Sem demora de imediato, vamos para a informação ao vivo. Uma hora, 14 minutos, touchscreen para ele, Thiago Zaredini em frente ao Palácio da Polícia, ainda falando desse motim aí, preso a atirar um fogo nos colchões da penitenciária de uruguaiana. Diga lá, Zaredini. Pois é, Volter, essa confusão começou por volta das 8 horas da noite de ontem. Os presos tinham acabado de receber a notícia de que nesse fim de semana não iam receber a visita de nenhum familiar ou conhecido. Essa decisão foi tomada pela categoria dos agentes penitenciários que estão em greve e decidiram barrar a entrada de qualquer pessoa no presídio no sábado e no domingo, hoje e amanhã em forma de protesto. Eles não receberam bem essa visita. Pegaram um fósforo, algo que eles tinham dentro do presídio e botaram fogo nos colchões. Isso aconteceu simultaneamente em três blocos diferentes. Significa que os presos têm uma maneira aí de se comunicar em tempo real entre esses blocos que são babilhões completamente separados. Toda a confusão durou aproximadamente duas horas. De longe, dava para ver ali os diferentes focos, princípios de incêndio acontecendo. As pessoas filmaram bastante assustadas, teve muita fumaça e os agentes da SUSEP tiveram que entrar em ação para evitar um descontrole dessa situação. Nisso, três presos acabaram inalando muita fumaça, precisaram de atendimento médico, assim como um servidor da SUSEP que também precisou ser levado às pressas para o hospital. Em nota, a SUSEP reconheceu que de fato teve esse mutim, essa confusão, disse que teve que contar com a ajuda do corpo de bombeiros para controlar o fogo, mas não cometou o fato da categoria ter barrado a entrada das visitas nesse fim de semana na casa prisional de Uruguaiana, Voltaire. Pois é, pois é. Isso aí agora me lembra, eu estava até tentando recordar o nome, eu acho que era Marcelo, mas teve um filme, eu não sei se você viu, um filme nacional, o Vips, que conta a história de um... Ele é um baita do ensinonatário, aquele cara que tem uma lábia, ele se passou pelo filho do dono da Gol, empresa aérea, até foi entrevistado pela Mauri Júnior e tal, trabalhou durante o período de fato pilotando mais a serviço para o tráfico de drogas, e lá pelas tantas foi descobertas e ele foi preso. E lá na cadeia onde ele parou, isso aqui não é spoiler, porque de fato aconteceu, é vida real, das e mais do motim aí, aconteceu o motim na cadeia onde ele foi parar e ele recém tinha chegado lá na cadeia e o Marcelo Nascimento da Rocha, o nome do sujeito, é isso mesmo, não estou mal de memória, Marcelo Nascimento da Rocha, e o tal do Marcelo lá na cadeia, ele se passou por um tal de Juliano, que era um dos líderes do PCC, e assumiu a frente da negociação do motim, olha só que cara bom de lábio, eles conseguiram enrolar os próprios presos e a própria segurança pública, na época que foi lá controlar o motim, mas é justamente isso que o Zarendini falou, se não houvesse uma ação imediata, ia ficar fora de controle e daí o preso mandando na cadeia, o negócio ia ser mais complicado, se houvesse uma invasão, a tropa de choque da Brigada Militar fosse chamada para invadir, por exemplo, né Zarendini? É, Voltaire, chama muito a atenção que a linha de raciocínio de quem está na cadeia é muito semelhante, eles compartilham da mesma lógica, você vê que eles não pensam em benefício próprio, na verdade, ali eles estão queimando algo que é deles, talvez por isso eles acabaram dentro da cadeia, porque eles não conseguem pensar de acordo com a sociedade, pelo menos a maioria das pessoas, as pessoas de bem, e aí eles estão queimando os colchões, que são os locais, o único espaço que eles têm para dormir dentro de um conforto, e eles estão queimando agora, ou vão ter que dormir no chão, ali na laje, ou vão ter que dormir abraçados no mesmo colchão, eu não sei, porque a grande parte dos colchões ali foi queimada. É, esse negócio de dormir abraçadinho, eu não sei como é que vai ser, mas muito obrigado Zarendini, agora também falei isso, eu concordo com o Zarendini, não tem mais dar colchão, já queimaram o próprio, o mínimo do conforto que tem dentro de uma cadeia, vão concordar, né, acabaram queimando, e justamente sobre esse tema, agora eu entrevisto, o Cláudio Decebel, ele que é vice-presidente da Amaperg Sindicato, que é o sindicato que representa a categoria dos agentes penitenciários, eu não sei, já dá para chamar de policial penal, né, porque tem aí um processo ainda também nesse sentido, mas, bom, quais são as reivindicações da categoria, né, para promover a paralisação inicialmente, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, pessoal que está assistindo aí, tá, o principal que nós estamos lutando é a busca do respeito, oi, estamos escutando, né? Sim. Tá, é a busca do respeito, avisamos ao governo, tá, do descontentamento dos servidores. Dia 11, fizemos uma assembleia aí em Porto Alegre, onde nós colocamos cerca de 800 mil servidores, tá, onde nós repassamos algumas situações aos colegas, conversamos e fomos até o governo colocar a situação. O governo precisa ceder em algumas coisas para podermos recuar e voltar à dita normalidade, que na verdade a normalidade é hoje, infelizmente, o servidor trabalhar de forma ilegal. Por que eu falo ilegal? É ilegal porque nós não cumprimos as normas estabelecidas pelo governo sobre movimentação, sobre escolta, sobre como operar o presídio. O que nós estamos fazendo dessa nossa operação é trabalhar dentro das normas que o Estado impõe sobre nós. A categoria se sente responsabilizada por esse motim que aconteceu em Uruguaiana, tendo em vista que os presos alegam que já que os agentes penitenciários não iriam trabalhar, eles iam ficar sem visita e aí se rebelaram. De forma alguma, em momento algum, os servidores dos agentes penitenciários estão se negando a trabalhar. Pelo contrário, nós estamos trabalhando sim, tá, com todo zelo, com todo cuidado, obedecendo na íntegra todas as normativas que o Estado impõe. O problema é que o Estado hoje, nós temos um déficit de 50% sobre os servidores, tá, nós trabalhamos de forma ilegal quando se coloca dois servidores num posto onde é que deve ter três, onde se coloca três, onde tem que ter cinco. Ocorreu há pouco tempo, um colega em Caxias do Sul acabou sendo vítima de uma escolta, tá, porque estavam somente entre dois colegas. Algo ilegal, infelizmente, infelizmente, essa ilegalidade o governo está nos impondo hoje, dizendo que isso nós devemos continuar fazendo, desobedecendo as normas do próprio governo. Muito bem, quero agradecer muito a sua participação, muito obrigado aqui conosco, que sem dúvida é um risco, eu já vou contar até uma história aqui, muito obrigado. Tem um outro colega que contou a seguinte história pra mim, eles foram lá entrar dentro de uma cela, aí também tinha que ter mais lá, sei lá, tinha que ter uns três ali, mas tinha dois, né, tinha dois só. E o primeiro que foi abrir, o cara estava com um trabuco dentro da cela, quando abriu a cela já deu um disparo, acertou em cheio ali. O colega, veja aqui, se entra celular, se entra droga, se entra faca, se entra carne, com um churrasco, por que não pode entrar uma arma dentro da cadeia? Não é verdade ou eu estou falando alguma coisa absurda aqui? Uma e 22, dois uruguaios foram presos tentando levar carros roubados do Brasil para o país vizinho. A dupla, ela foi abordada pela polícia na BR-293 em Quaraí, na fronteira oeste. Os carros estavam com placas já clonadas aí. Um dos veículos tinha sido, inclusive, furtado aqui, em Porto Alegre. Sabem quando que o carro foi furtado em Porto Alegre? Não é? Se a gente quer ir desbutear do bolso. Olha aqui, em 2009, poxa vida, estava até agora circulando esse carro 12, 13 anos depois, e o outro em Cachoeirinha, porém esse relativamente há pouco tempo, foi em 2018. Os uruguaios de 35 e 41 anos foram detidos por receptação. Os veículos agora vão ser devolvidos aos proprietários. Não é bem assim, porque se, por exemplo, pega esse carro em qualquer um dos modelos, aconteceu em 2009, modelo relativamente lá para a época era praticamente um carro zero. Tem seguro, o seguro pagou. Então, o dono do carro roubado, ele não vai ganhar duas vezes um carro, porque ele já vai ter o carro, se ambos os veículos aí tiverem seguros ou tivessem à época seguros e os proprietários dos carros forem ressarcidos, ou se eles tenham sido lá no passado ressarcidos, não voltam para os proprietários, vai ter que voltar lá para a seguradora. Uma hora, 23 minutos e às vezes demora esse negócio aí, tem perícia ainda, não é assim instantâneo, a polícia achou, pega no dia seguinte e devolve para o proprietário. Olha que barbaridade, bom, na hora do almoço aquele negócio, desculpa, vou ter que falar, tirem as crianças da sala, porque as imagens são fortes. Troca a trilha, até me dá uma trilha mais pesada, por favor. porque o momento exige, é essa aí mesmo, é essa a trilha. Olhem o que aconteceu, um colombiano foi sequestrado, mas não para por aí, ele enfrentou verdadeiras sessões consecutivas de tortura, tudo isso como sequestrado, na qualidade de sequestrado, dentro de onde? de um cativeiro. Localizado aonde? No coração de Porto Alegre, e dá para se dizer aí, nas barbas da segurança pública, o centro, está tudo no centro, o Palácio Piratini está no centro, há pouco a Secretaria da Segurança Pública estava no centro, tem o nono BPM, tem uma companhia ali no centro, então, no coração de Porto Alegre. Para ser libertado, um familiar foi obrigado, só para você ter uma ideia, a fazer a transferência e ver a PIX para o grupo criminoso. Depois eu falo mais, primeiro balança a reportagem, veja e entenda. Bem no centro de Porto Alegre, o homem de 25 anos foi sequestrado por criminosos no início da tarde de quinta-feira. Ele foi levado a uma sala abandonada em um prédio da Avenida Voluntários da Pátria. No local, os criminosos gravaram vídeos torturando a vítima com pedaços de madeira. Uma faca também foi usada na tortura. O colombiano teve o tímpano perfurado. As gravações foram enviadas à família da vítima. Para que ele fosse libertado, o grupo criminoso exigia o pagamento de milhares de reais através de uma transação via PIX. De fato, a gente não encontra um motivo pretérito para que ele fosse sequestrado e justamente agredido daquela forma tão quanto mais. Assistiram os vídeos e para nós realmente nos chocou bastante. Imaginem a família, o primo, recebendo aqueles vídeos no telefone celular não tendo condições efetivas de pagar o que estavam exigindo. Parte do pagamento foi feito e depois disso um dos criminosos foi até um caixa eletrônico no centro de Porto Alegre para sacar o dinheiro. Como a polícia acompanhava o caso, chegou ao homem que foi preso em flagrante com parte do valor. Para nós, nos parecem ser pessoas que atuam em outra criminalidade, trafo de drogas, crimes patrimoniais ali na região central. Temos a notícia de que podem ser pessoas faccionadas a grupos e organizações criminosas que atuam no nosso estado e que muito provavelmente vislumbraram a possibilidade de conseguir valores por intermédio dessa prática criminosa. O colombiano foi liberado do cativeiro depois de ter sido torturado durante horas. Ele buscou socorro na região central de Porto Alegre e foi levado ao hospital com vários cortes e hematomas, mas já recebeu alta. O preso deve responder por extorsão mediante sequestro e tortura. De acordo com a polícia, ao menos oito criminosos participaram da ação que continua sendo investigada. Esse é o famoso efeito Orloff, eu sou você amanhã. Uma prática até então realizada em São Paulo, a quadrilha do PIX, sequestra uma pessoa e força ela ou o familiar a ficar fazendo transferências por meio dessa modernidade que é o PIX, agora acontece também aqui em Porto Alegre. Um argentino foi preso na capital tentando comprar medicamentos de uso controlado com receitas falsas. Até a substância conhecida como Boa Noite Cinderela estava na lista desse golpista. Veja. A polícia encontrou doze receitas médicas com o argentino. Como ainda não havia comprado os medicamentos, ele foi autuado por uso de documento falso. Os nomes que estavam nas receitas, nas doze receitas apreendidas nesta oportunidade, eram de pessoas aleatórias, um do interior de Minas e outro do interior do Maranhão. E o médico, nós fizemos contato com ele na hora e ele disse que já tinha feito diversas ocorrências justamente porque estavam usando o nome dele e o carimbo dele para fazer, para falsificar essas receitas. O homem era monitorado pela polícia que após uma denúncia anônima fez a prisão no momento em que ele tentava mais uma vez adquirir um medicamento com receitas falsas. Ele disse primeiro que morava no hotel, depois ele disse que estava morando na rodoviária de Porto Alegre, dormindo em bancos da rodoviária de Porto Alegre, mas estava com mais de 300 reais em dinheiro, mais de 300 pesos argentinos. Para a polícia, a prisão do homem contribui para a prevenção de crimes mais graves, já que o Ropinol, medicamento prescrito nas receitas, é usado num conhecido golpe. Esse medicamento, ele realmente, ele é utilizado para o chamado Boa Noite Cinderela. Mesmo em pequenas doses, ele causa doping, a pessoa apaga, tem amnésia, a pessoa perde o controle da musculatura. Uma e vinte e nove, tem muita notícia para você aqui no Balanço Geral, como essa. A Brigada Militar removeu um explosivo que estava na praia de Ipanema, aqui, Zona Sul de Porto Alegre. Olha aí, parece uma bomba de guerra, um torpedo, será que um submarino lançou isso daí? Após a retirada, os policiais descobriram que era uma granada que ainda mantinha um potencial explosivo. O artefato foi levado para um local apropriado e foi detonado. Ninguém ficou ferido, agora a polícia quer saber a origem do produto, quem deixou ali. Não parece assim tipo um torpedo, uma coisa desse tipo? Olha que coisa, hein? A polícia agora, você vai saber, investiga a morte de um homem, falamos aqui na abertura do programa do bairro Guajuviras. Mas não só a morte desse homem também, porque aconteceu uma morte em cadeia aí no bairro Guajuviras em Canoas. Só para você ter uma ideia, é a quarta morte numa semana no bairro. Balança a reportagem. Samuel Dallagnol Domingues, de 33 anos, estava nessa esquina do bairro Guajuviras quando foi baleado mais de 10 vezes. Os tiros foram dados de dentro de um carro, que parou em frente à calçada onde ele estava. Alguém tripulando um veículo chegou e efetou os disparos. Não proferiu nenhuma palavra, nada nesse sentido. A suspeita é de que o atirador estava sozinho dentro do carro. Imagens de câmeras de monitoramento estão sendo analisadas a fim de identificar o paradeiro dele. A polícia acredita que a vítima e o assassino se conheciam. Com relação a vítima, ele possuía alguns históricos já, uma lista vasta de antecedentes policiais, principalmente relacionados ao tráfico de drogas. A gente acredita que esse seja o pano de fundo. O grupo criminoso ao qual ele pertencia possa ter sido motivador, seja internamente ou seja por alguma disputa externa entre esses grupos. Só nessa semana, quatro pessoas foram mortas em ataques a tiros no bairro Guajuviras. Não se sabe se há ligação entre os crimes, mas a polícia acredita que o tráfico de drogas, o envolvimento de organizações criminosas possam estar relacionados. Agora, o que nós temos, se fosse pensar de uma motivação de uma forma genérica, a gente vê o panorama, o pano de fundo das drogas e o tráfico de organizações criminosas sempre aparecendo de alguma forma. então a gente também busca entender essa dinâmica de como acontecem essas mortes, como acontecem as movimentações internamente. Bom, olha, é triste o que eu vou dizer agora, é triste, mas assim, é uma mera constatação da realidade, tanto que todo sábado eu estou aqui apresentando o Balanço Geral na sua companhia. E é batata. Se você falou em final de semana, é a mesma coisa que falar em acidente de trânsito. Três pessoas ficaram feridas em um acidente no quilômetro 10 da ERS, olha aí aonde, da ERS 407 em Xangri, lá no Litoral Norte do Estado. Olha aí, a colisão envolveu um caminhão e três carros. Ficaram feridos o caminhoneiro, uma mulher e uma criança que estavam em um dos automóveis. Apesar de terem ficado presos nas ferragens, nenhum teve lesão considerada grave. O trânsito foi liberado cerca de três horas depois da colisão. Então tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que ter cautela, mas é batata. Ainda bem que não terminou em morte aí e nem com feridos graves, embora a parte das vítimas tenha ficado presa nas serragens. Mas é batata. Chegou o final de semana, tem acidente de trânsito para mostrar aqui no Balanço Geral. E o atraso na distribuição de insulina afeta 6 mil pessoas do Estado. Como os diabéticos não podem ficar sem o medicamento, acabam pagando pelo que deveria ser de graça. dado pelo Estado, pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Veja. É lei e, portanto, um direito de todas as pessoas que necessitam do medicamento. Só que tem um problema. A distribuição para os gaúchos está em atraso. É um direito nosso, é um direito garantido pela Constituição e por todas as leis federais, estaduais, o direito à saúde e o direito à vida. A Raik, que é professora, faz uso da insulina desde 2018. Ela alerta que essas falhas nas entregas são recorrentes e demonstra preocupação com as pessoas de menor poder aquisitivo. Quando elas não recebem de forma gratuita, precisam escolher entre comprar o produto ou pagar uma conta. Se a gente não aplica insulina, a gente entra em certo se idoso, pode acabar na UTI e se por um longo tempo um diabético fica sem insulina, morra, porque o nosso corpo não produz insulina. Como os diabéticos não podem ficar sem insulina, eles acabam tendo que pagar o que deveria ser disponibilizado de graça através do Sistema Único de Saúde. São dois tipos de insulina, a regular e a análoga de ação rápida. A regular é adquirida e distribuída pelo Estado e está disponível para a população. A que está em falta é a de ação rápida que depende do envio do governo federal. É responsabilidade do Ministério da Saúde adquirir e encaminhar o produto aos Estados que distribuem aos municípios. Essa insulina em específico é uma insulina que os pacientes usam para poder comer. Então, todo paciente diabético e insulino dependente não fabrica insulina, que é um hormônio, e ele obrigatoriamente tem que fazer a picada com a caneta de insulina a cada refeição. Então, não fez, não come. Ou come coisas com muito baixo carboidrato. Aí tu fica à mercê de comer alface, tomate e tomar, no máximo, um suco de limão. A Gabriela é presidente da Associação de Apoio aos Diabéticos do Rio Grande do Sul. Ciente de que aproximadamente 6 mil pessoas convivem com a doença. Aqui no Estado, a entidade tenta ajudar. Como a caneta a gente não consegue dividir entre as pessoas, porque ela tem uma quantidade de insulina dentro, às vezes acontece da criança estar liberado três canetas e a criança usa duas e meia, por exemplo. Então, ela não vai botar fora, ela vai continuar usando. E lá no próximo mês sobrou uma caneta. Então, essa caneta que sobrou para essa família, a família doou para outra. Então, por exemplo, assim, olha, eu consegui pegar no meu município a metade das doses, a metade das canetas que eu tenho que usar. Eu te dou uma e aí, quando tu receber, tu me devolve. Então, a gente tem ido assim, quem tem condições doa em dinheiro e a gente faz a compra. Eu tenho ido atrás de farmácias para as farmácias fazerem doação e aí a gente acaba nas redes sociais da associação fazendo a divulgação dessas farmácias, agradecendo, enfim, porque realmente não tem o que fazer. Tem famílias que não tem como comprar. Em nota, o Ministério informa que entre janeiro e fevereiro vão ser entregues 56.500 unidades de insulina de ação rápida para os gaúchos. Destas, 16.900 já foram disponibilizadas e o próximo lote está previsto para a primeira quinzena de fevereiro. Agora tem um detalhe, tem um meio do Estado, do Sul, sei lá o que, aqui nós estamos falando mais da questão do governo federal, mas, por exemplo, o Estado, a Secretaria da Saúde também tem que oferecer medicamentos de graça. E aí, quando isso não acontece, o paciente entra na justiça e aí a justiça determina o bloqueio dos bens do Estado, o bloqueio das contas financeiras, melhor dizendo, do Estado. Aí o Estado fica paralisado porque ele não pode fazer nenhum empenho, não tem como promover nenhum custo, nenhum gasto, não tem nem como daqui a pouco pagar o salário do funcionalismo público e aí ele tem que dar um jeito de conseguir essa medicação porque, por determinação da justiça, fica com as contas bloqueadas. Uma hora e 37 minutos e tem notícia para aposentados e pensionistas do INSS. Bom, basta saber se é bom ou é ruim. A partir de fevereiro o benefício vai ser reajustado. Isso é bom, mas em quanto? Em pouco mais de 10%. Para quem recebe mais de um salário mínimo, o teto pode passar um pouco dos 7 mil reais. Balança reportagem. Quando chega o final do mês, as contas batem na porta. E aí, haja calculadora para conseguir quitar tudo. Até porque os últimos meses têm sido bem apertados para milhões de brasileiros. É que a inflação faz com que tudo se torne mais caro ano a ano. E quem passou a vida inteira trabalhando e contribuindo e hoje em dia recebe o benefício do INSS, espera ansioso o dia em que a remuneração sofra um aumento. Porque qualquer dinheirinho a mais já dá um alívio para o bolso. É bem-vindo, qualquer conta-gota que vier ajuda, porque está tudo tão difícil essa inflação da lopante. e cada vez que a gente vai no super ou vai fazer uma compra mesmo, a gente nota a boa diferença. Nesta quinta-feira, o governo federal divulgou que aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo terão reajuste de mais de 10%, porcentagem maior que nos anos anteriores. É o índice que reajusta o salário dos aposentados. Mas digamos que se esse aposentado estiver alugando um imóvel, por exemplo, o índice que reajusta o imóvel que ele está alugando é o IGPM, que disparou. Então, isso depende muito. É claro que, como eu disse, aumento sempre é bom, mas não é o essencial para eles, porque dependendo do padrão de vida, do estilo de vida de cada um, recuperou bastante ou pouco. O teto do benefício passa de R$ 6.433,50, para R$ 7.087,22, aumento de 10,16%, que também vale para os demais benefícios da Previdência Social acima do salário mínimo, como o auxílio-doença. Mas esse reajuste vale apenas para quem já estava recebendo a remuneração desde o dia 1º de janeiro do ano passado. Quem começou a receber o benefício a partir de fevereiro tem um percentual menor de reajuste. O Nilton já se aposentou há três anos e ficou feliz com esse aumento. Todo final de ano a gente tem expectativa, né? Quanto vai ser o aumento? Nós estamos felizes com o aumento. Eu achei que nem fosse ter aumento, sabe? Vem numa hora boa, superou a expectativa, e isso é verdade. Já quem recebe o benefício no valor do salário mínimo, o piso nacional não repõe nem a inflação do ano passado. Ele passa de R$ 1.100 para R$ 1.212. Para essas pessoas, o depósito será feito entre 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Para quem ganha acima do salário mínimo, os valores serão creditados a partir do dia 1º do próximo mês. Sempre há uma oportunidade, né? Mais uma oportunidade aqui para eu falar de novo algo que eu tenho ressaltado. Desde que a Forbes divulgou o seguinte, os 10 ricos mais ricos do mundo, eles dobraram a sua fortuna na pandemia. Só quem se lasca é aquilo que eu digo, olha, uma coisa é reajuste, outra coisa é aumento. Não tente entender ou tentar vender que reajuste é a mesma coisa que aumento, porque não é. Reajuste, por exemplo, é a recuperação das perdas inflacionárias. então você não ganha nenhum poder de compra, você não tem um aumento, muito pelo contrário, né? O que o reajuste que está tendo aí o aposentado do INSS é de 10%. Aí você corta para o aumento da gasolina em 2021, 73% aumentou a gasolina em 2021. O açúcar era no mesmo ritmo, né? Olha, até vou dar uma sugestão, baixou o pimentão. O pimentão amarelo, o pimentão vermelho, o pimentão colorido aí que estava R$ 24, R$ 26 o quilo, igual a fazer um pimentão assado aí e tal na brasa, está R$ 12, o pimentão baixou, mas tudo vai aumentar daqui para frente, até o alface vai aumentar, né? Um grande abraço para o meu amigo Vavá aí que estava me explicando o seguinte, já não vai bater alface, não está matando alface na lavoura com essa seca danada, até o alface vai aumentar. Aguardem para ver. 1,42 falando em tocar no nosso bolso, né? Quer ver um outro negócio que aumenta bem mais do que o percentual aí dado, por exemplo, de reajuste para os aposentados, o material escolar. A volta às aulas sempre exige um exercício de matemática, um problema a ser solucionado pelos pais na hora da compra do material escolar. Não pode estourar o orçamento, mas como faz? Uma pesquisa aponta que os preços, só para se ter uma ideia, subiram 30%, 30%, e tem muita criança disposta a aproveitar o que sobrou do ano passado, um meio de economia. balança a reportagem. Caderno, papel, caneta, lápis, borracha, apontador. A criançada quer escolher o mais bonito. Já os pais preferem o mais barato. A corrida pelo material escolar já começou. Na capital gaúcha, as aulas da rede privada de ensino devem começar no dia 14 de fevereiro na maioria dos colégios. Já na rede municipal, o ano letivo deve ser retomado no dia 21 de fevereiro. Xanda já se adiantou. Comprou toda a lista do material escolar da filha de 12 anos antes da pandemia. Como foram poucas as aulas neste período, muita coisa será reaproveitada e, por isso, ela precisou fazer poucas compras. Mesmo assim, notou que os preços subiram. no retorno às aulas que depois de dois meses que houve, ela precisou de uma borracha e estava R$ 2,20. E nós gastamos antes da pandemia era R$ 0,60. Então, foi algo que a gente sentiu bastante. Vamos buscar um pouquinho em cada lugar. O legítimo, vamos pechichar. Vamos pechichar, vamos trazer algumas alternativas. A pouca matéria vai ficar com cadernos que já foram utilizados. Agora tem matérias que exigem muito dela na escrita. E ela só tem aqui dizendo que só tem óculos de cor, mãe. Esta gerente de papelaria conta que notou que os pais estão mais seletivos na hora de fazer as compras. Eles estão fazendo as listas, né? Eu acredito que os orçamentos vão ser fechados após o final do mês. E eles estão procurando muito uma linha intermediária que não seja tão cara, mas que seja de boa qualidade. Uma coisa na lista já vem riscado que a criança ainda tem em casa, né? Então, eles estão selecionando muito bem, não estão comprando uma lista inteira. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Fabricantes Importadores de Artigos Escolares mostra que o preço do material escolar está cerca de 30% mais caro. Aqui na capital gaúcha, de uma loja para outra, a variação de preços de itens como um simples esquadro, por exemplo, pode ser de até 600% entre o mais caro e o mais barato. Por isso, bater perna atrás do melhor preço e garimpar os itens segue sendo a melhor maneira de economizar. Hoje, de forma online, a gente consegue pesquisar, fazer uma lista do material, encaminhar para as lojas da sua região e também fazer compras online. tem diversos sites hoje que você pode vir a comprar. A gente tem que cuidar se dentro da lista que a escola está passando para o seu filho, se tem a necessidade de comprar tudo para este momento. Você pode, daqui a pouco, ir parcelando estas compras, comprando de forma gradativa e não precisar dar uma compra única no início do ano. A tendência sempre é depois desse período o preço baixar, sim. é que agora é o momento da demanda muito alta, então acaba sendo também o preço maior. Vale lembrar que as formas de pagamento também podem impactar no valor final da compra. Uma dica também muito importante é tentar pagamento à vista que sempre você vai conseguir sim um desconto neste período. Os lojistas também estão querendo entrada de recursos, então você também consegue fazer descontos com pagamento à vista. Uma outra dica bacana é vocês pegarem um grupo de pais e comprarem em locais em atacados e comprarem em alguns locais que acaba reduzindo bastante as compras coletivas. Então é muito importante também fazer esse tipo de estratégia. E atenção porque tem novidade aqui na tela da Record TV. Amanhã às 15h para as 4h da tarde tem a estreia do Paulistão 2022 com o Novo Horizontino e Palmeiras, um jogaço que você acompanha como a super equipe de esportes. E nós vamos agora direto para São Paulo ao vivo com a repórter Lili Nascimento que vai nos trazer mais detalhes dessa estreia, momentos de grande expectativa e a Record agora definitivamente entrando em campo. Muito boa tarde Lili para você e em São Paulo um bom trabalho. Diga lá! Boa tarde, Voltaire, boa tarde a todos que nos acompanham. Estou em frente ao CT do Palmeiras aqui na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. O ônibus com o elenco acaba de sair daqui sentido a cidade de Novo Horizonte no interior de São Paulo. São mais ou menos 400 quilômetros de distância e é lá que o Palmeiras irá enfrentar o time do Novo Horizontino a partir das 13h45 da tarde na tela da Record. O técnico Abel Ferreira tem praticamente todo o elenco disponível. Somente o zagueiro Kucevic que está na seleção chilena não poderá jogar mas de restante ele consegue mexer ali com as peças. A expectativa é que os titulares os campeões entrem em campo. Então Dudu Patrick de Paula o Everton Rafael Veiga o torcedor pode esperar. E é bom que o Palmeiras se prepare viu porque o Novo Horizontino vem forte é um time do interior que está em ascensão conseguiu uma vaga para o Campeonato Brasileiro pela Série B e agora quer a taça do Paulistão chegar ali entre os finalistas e olha só Volter o Novo Horizontino tem um aliado o calorão se aqui na capital de São Paulo já está um calor lá no interior pode triplicar mais ou menos agora 35 graus mas a sensação térmica de 40 graus ou seja o Palmeiras tem um grande desafio pela frente até porque o Novo Horizontino conseguiu novas contratações o Bruno Silva que jogava pela Chapecoense agora é o novo atacante do time então o time vem preparado a gente pode esperar um jogo quente literalmente e você está convidado para assistir com a gente na tela da Record a partir das 3h45 da tarde toda a emoção do Paulistão você acompanha está feito o convite ativa aí o lembrete para não esquecer eu te espero Volteiro você vai assistir também não, não Malília eu vou lhe dizer um negócio eu acho que você lê pensamento aqui porque justamente isso que eu ia colocar nós estamos aqui com 36 graus de temperatura em Porto Alegre a pouco a gente viu aí que andava uma chuva arada aí por São Paulo então quer dizer que mudou o tempo e o calor aí paulista agora pode ser um adversário para os times também com certeza Volteiro está um calorão eu aqui já estou passando mal agora o meu amigo Bruno Piscinato que já está lá na cidade de Novo Horizonte falou que o calor está insuportável tem uma novidade para o torcedor palmeirense Volteiro o Palmeiras levou a taça da Libertadores vai deixar exposta em um caminhão em frente ao estádio então o torcedor que passar por lá não precisa ser só palmeirense não viu torcedor do Novo Horizonte não quem quiser passar lá tirar aquela foto guardar o registro é só chegar que a taça estará exposta para uma bela foto viu valeu muito obrigado Lili 400 quilômetros 400 quilômetros ali do da sede do Palmeiras palestra Itália até a Nova isso aqui me lembra o Grêmio que vai sofrer aí agora nessa segunda divisão que não vai ter que gramar né por esse mundão aí afora porque o Brasil é um mundão a parte é um país com dimensões continentais e você já sabe só tem fera então aqui na Record TV o futebol ele vai muito além das quatro linhas o mais 51 me dá a trilha do puro chucrismo do puro bagualismo é porque é hoje é agora olha aí a legítima costela no fogo de chão é daqui a pouquinho você vai ver e a fotografia da sua refeição do seu almoço já mandou aqui para o 989112717 mande aí a sua fotografia para nós 989112717 o puro chucrismo o puro bagualismo com comida campeira feito no disco de arado tudo no fogo de chão né esse aí é um arroz com linguiça diferente não vem querer me atochar que é arroz de China pobre porque esse aqui não é arroz de China pobre não é não é o latino tá insistindo que é não depois você vai saber na hora que não é que é uma coisa muito fina né o nosso arroz aí tá é uma coisa muito fina e o nosso costelão lá né do draguete supermercado um grande abraço aí muito obrigado supermercado draguete sempre conosco aqui no puro chucrismo puro bagualismo e a sobremesa misteriosa arroba famintos doceria já entra lá segue no instagram arroba famintos doceria e tenta pegar algumas pistas aí na hora do quadro da sobremesa misteriosa 1h52 e o sorteio rapidinho aí tem como nós mostrar pro pessoal aí o que vai estar concorrendo quem está nos acompanhando no dia de hoje no final do programa nós vamos revelar tem a ração para cachorro do draguete supermercado a camiseta do meu amigo Luciano do boliche da zenha vá lá no boliche da zenha se piuxar o cachorro quente do curto dog mega brick do meu amigo edilson o mega brick tá oferecendo um mocho chique é exemplo do nosso carreteiro é o mocho chique o borrachão que é aquela garrafa ali com uma pata de vaca tem um mu depois você separa o mu aí ô Fabiano a faca da ag cutelaria o mocho busca no mega brick e o borrachão tem que buscar lá no canto do gaúcho da prenda na Assis Brasil do Ricardo não é Ricardão é Ricardo a cesta básica do superzito e hoje uma novidade tem ração para gato também lá dos irmãos Velter em Guaíba um grande abraço para o João para o Henrique o João Belmonte o Henrique do irmão Velter em Guaíba na 20 de setembro tem que buscar lá a ração também tudo isso aí para você no programa de hoje e lá no final do programa nós vamos revelar os ganhadores o sorteio não é agora a gente só está mostrando o que tem aí para você concorrer e ganhar tenho certeza que você vai ganhar por enquanto siga mandando a sua fotografia daqui a pouquinho eu mostro agora quem tem a vida mansa e tem a vida ganha é ele o repórter Rayan Quinelato que vai direto ao fato touchscreen aqui está numa área verde são muitas araucárias eu noto algumas oliveiras oliveiras centenárias inclusive eu vejo também eu consigo ver também que tem bicicletas elétricas para circular e também já estou sentindo um cheiro de comida já estou sentindo tem algum restaurante aí por perto onde você está boa tarde bom trabalho para você olha Voltaire tem uma tratoria mais do que especial boa tarde para ti minha tratoria só um pouquinho estamos aqui no Parque das Olivas de Gramado fala Voltaire só um pouquinho você tem que explicar o que é tratoria você me diz para mim o que é tratoria eu vou achar que é um lugar que vem trator tratoria é um lugar lá que faz trator tem trator para vender que negócio é esse chique de tratoria é o cheiro que eu estou sentindo é esse da tratoria Voltaire você está um pouquinho ansioso a gente já vai chegar na tratoria mas explicando então tratoria é um restaurante digamos assim especializado ou que traz a culinária dos imigrantes mais a parte italiana digamos assim acho que deu para explicar né sim a gente está aqui no Parque das Olivas de Gramado então e olha Voltaire está 35 graus aqui em Gramado tem bastante umidade no ar isso torna a temperatura um pouco mais alta a sensação térmica sensação térmica de 39 graus aqui em Gramado hoje mas olha só que bonito que forma esse cenário com as oliveiras ali embaixo Voltaire estou sabendo que tu já veio aqui dar umas bandas Voltaire que tu aproveitou aqui toda a estrutura os 13 mil pés de oliveiras que tem aqui no Parque das Olivas em Gramado um lugar mais do que especial é uma atração aí mais rural digamos assim o olivoturismo tem até um nome para isso viu Voltaire eu quis começar aqui porque esses dias foram os dias do Fusca né e aqui está o Azeitoninha é um Fusca aí temático aqui do Parque das Olivas você que gosta né Voltaire de carros aí um pouco mais antigos carros um pouco mais experientes para ser mais educado está aí o Azeitoninha e agora a gente vai entrar aqui Voltaire mostrar para lá também o cenário antes de entrar aqui na parte da recepção da tratoria da lojinha aqui do Parque das Olivas tem uma fazendinha bacana que cenário interessante é a fazendinha ali as crianças vão à loucura porque ali tem animais de porte pequeno mini animais digamos assim é vaquinha é ovelhinha as crianças podem interagir com esses animais mas agora seguindo aqui Adilson para entrar na parte da recepção aqui do parque como eu disse são 13 mil peças de oliveiras que estão plantados aqui e formam então o olivoturismo aqui tem algumas mudinhas para o pessoal que quiser levar para casa quiser tentar plantar uma árvore dessas em casa pode tentar elas custam ali um valor significativo e a pessoa pode levar para casa uma dessas espécies são seis variedades todas de fora estão plantadas aqui variedades da Grécia da Itália da Espanha de Portugal enfim só coisa boa até porque azeitona não tem nenhuma espécie do Brasil já entrando nos termos técnicos aqui fica a parte da tratoria então ali para o outro lado a parte da loja tudo aqui é a base de azeite de oliva extra virgem tem produtos cosméticos tem as partes para usar na parte da culinária enfim mas para explicar melhor isso estou aqui com o André Bertolucci que é azeitólogo é assim que chama a sua profissão André boa tarde para você tudo bem boa tarde a todos os telespectadores do Balanço Geral da Record um prazer estar com vocês aqui hoje nessa tarde quente em Gramado no Olivas de Gramado minha profissão é azeitólogo chamo também de mestre lagareiro especialista em análise sensorial também sou responsável pela criação das linhas de infusões aromáticas e dos azeites gourmets aqui do parque é uma profissão nova no Brasil em função até da cultura do azeite de oliva uma cultura recente que tem menos de duas décadas de existência mas que já vem gerado bons frutos para a sociedade não só para a sociedade brasileira mas para toda a cadeia produtiva o nicho de mercado dentro da agricultura que vai levar o nome do Brasil a outros pagos como a gente fala aqui no sul pela qualidade do azeite de oliva que nós estamos produzindo hoje aqui no Brasil e nós já tivemos a nossa primeira safra agora em 2021 uma colheita pequena mas que gerou em torno de 2.200 garrafas de um blend médio terroir serrano que eu quero mostrar para vocês aqui que é esse azeite esse azeite já recebeu premiação ou seja nós colhemos prensamos mandamos para o Flosole que é o maior catálogo de azeites do mundo em Milão na Itália e ficamos entre os 500 melhores azeites do planeta nossa primeira safra e isso faz com que nós tenhamos cada vez mais motivação para expandir as áreas de plantio de olivais tanto aqui na Serra Gaúcha quanto na metade sul do estado região de Caçapava Pinheiro Machado também como na região do Pampa Gaúcha fronteira com o Uruguai cidades como Santana do Olivamento e Bagé também tem prosperado no plantio de oliveiras e na produção de azeites premiadíssimos internacionalmente tá certo André Bertolucci vamos acompanhar aqui André eu queria antes da gente devolver para ti Voltaire já veio aqui né Voltaire inclusive queria mostrar aqui a parte de um mirante que tem aqui no Parque das Olivas em Gramado é um mirante mais do que especial dá a vista aqui para alguns tipos de canyon posso chamar assim André talvez mas é uma vista assim deslumbrante para esses turistas que procuram aqui o olivoturismo e é super instagramável também né André é na verdade nós estamos em cima de um morro do Morro do Pé da Branca e abaixo a gente tem o rio Caí então essa cadeia de montanhas ela forma um canyon a gente até consultou com um geólogo para ver se poderíamos utilizar essa terminologia para definir essa vista maravilhosa né como como canyon porque até então aqui os colonos da região aqui da linha nova e da linha bonita eles chamavam do Morro do Pé da Branca mas então com o crivo né desse especialista do geólogo né nós conseguimos a definição de canyon então a gente chama do canyon da Pedra Branca abaixo passa o rio Caí nós estamos aqui no centro da Serra Gaúcha à esquerda a gente tem a divisa com Nova Petrópolis lá no final a gente já tem Caxias do Sul abaixo lá na a direita lá no outro lado é Canela então a gente tá bem no meio do campinho aqui na Serra Gaúcha em cima do Morro do Pé da Branca tá certo André Bertolucci olha só a revista de tirar o fôlego Valter você já esteve aqui pode falar né pode comprovar aliás aí no final de tarde tem o evento que é o Sunset daí o pessoal toca música às vezes jazz enfim e vai aí porque pra curtir o pôr do sol que cai bem aí o pôr do sol e é uma bela vista agora eu queria que você perguntasse pro André o seguinte primeiro se ele confirma que aí está sob uma jazida de quartzo branco tá e aí eu fui pesquisar o que é o quartzo branco é uma pedra com poderes energéticos e tal e é uma pedra que ajuda as pessoas a relaxar e inclusive pra quem sofre de insônia evitar insônia evitar insônia então se tem muito quartzo branco aí a conclusão que eu cheguei é a seguinte tem que construir também uma posada aí porque daí o pessoal vai dormir bem tranquilo bem fresquinho aí porque diz que tem uma jazida de quartzo branco aí viu onde você está pisando o Raia pois é Voltaire tem sim e olha tem projetos bacanas de cabanas luxuosas que vão ser colocados em prática aqui hein Voltaire mas o Voltaire estava falando sobre as pedras brancas que tem aqui André exato Voltaire acho que tu já já esteve aqui antes né já conseguiu presenciar que abaixo do nosso solo nós temos uma jazida de quartzo branco então a galera o pessoal que curte boas energias boas vibrações podem vir aqui sentir toda essa vibe né que é muito muito bacana principalmente no final da tarde no Sunset quando eu amo um sonzinho falei a pouco o pessoal fica mais relaxado parece que a gente deixa um pouco do estresse né simplesmente se esvairir e a gente consegue absorver e sentir né aquela sensação de bem estar para as pessoas que gostam de presenciar esses momentos como o pôr do sol nosso aqui que é um dos mais bonitos aqui da Serra Gaúcha em cima dessa jazida de quartzo é realmente uma experiência muito incrível obrigado André Bertolucci pela participação é isso Voltaire está mais do que explicado e pergunta para ele se é verdade que tem piquenique também eu quero saber se é verdade que tem piquenique ah Voltaire eu perguntei isso já viu esse é um bom passeio para fazer com o namorado companheiro enfim quem estiver nos ouvindo tem piquenique aqui também né André sim a gente tem além das opções de cestas de piquenique temos tábuas também espaços exclusivos para degustação dessas delícias aqui da Serra Gaúcha espaços dentro do bosque onde as pessoas podem sentar e se reunir junto com a família com os amigos com a namorada com o namorado e poder relaxar e curtir um hábito que os antigos tinham bastante né e se perdeu durante o tempo com esse corre-corre da vida mas que agora a gente resgatou e tem feito o maior sucesso aqui no Olivas de Vila valeu muito bom tá certo Voltaire tá explicado tá explicado olha agradeça manda um abraço pro irmão do André e também sou muito amigo do Pedro Bertolucci conhecido como Pedro Bala e diz pro André que eu tô convocando diz pro Pedro Bala largar Capão da Canoa e trabalhar um pouco aí viu junto com os filhos aí parece que ele só botou o cinto pra trabalhar e quer ficar só curtindo a praia lá em Capão da Canoa um grande abraço pro André diz que eu tô mandando um abraço pro pai dele também e o Pedro Bala valeu 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 aquele abraço olha aí que bela imagem né vamos combinar duas horas quatro minutos a gente segue com notícia a gente segue com informação daqui a pouco tem o puro chucrismo antes disso a informação o governo do estado vai investir mais de cem milhões de reais para desenvolver o turismo no Rio Grande do Sul olha aí ó estamos falando de turismo o anúncio vem em boa hora para um setor tão afetado pelas restrições da pandemia balança a reportagem as mais tradicionais rotas turísticas gaúchas na serra e nas missões se destacam pelas belezas naturais e o objetivo do governo do estado é que a infraestrutura que cerca estas maravilhas esteja à altura da paisagem que enche os olhos dos turistas para isso um investimento recorde foi anunciado pelo Palácio Piratini 131 milhões de reais em apenas um ano serão repassados ao setor é um investimento histórico que a gente está fazendo para que o estado desenvolva ainda mais a sua vocação turística e a partir disso tenha emprego e renda para mais gaúchos nessa indústria sem chaminés que a gente chama como turismo é a iniciativa faz parte do projeto Avançar que já distribuiu mais de 4 bilhões e meio de reais em diversos setores No turismo uma preocupação é a reforma de acessos a revitalização de parques e criação de ciclovias também são prioridades para incentivar um comportamento mais sustentável Muitas vezes a gente tem um equipamento turístico maravilhoso à disposição do turista a gente tem um atrativo de uma cascata de uma gruta ou de algum outro produto que pode ser trabalhado turisticamente mas que as coisas às vezes do que culpam e até impedem o acesso desse turista O programa que foi lançado agora busca fazer com que todos os nossos destinos turísticos que estão trabalhando as rotas regionais que estão trabalhando novos produtos que surgiram agora com a pandemia possam ter o mínimo de uma intervenção por parte do Estado para facilitar esse acesso Segundo o governo do Estado o valor que será repassado ao turismo até o fim deste ano supera a soma de tudo que foi investido entre os anos de 2005 e 2021 Olha, rapidamente eu falei há pouco aqui, né tem alguns projetos que não devem ser de governo eles deveriam ser de Estado como esse programa programa avançar em várias frentes agora tem até um juros zero e tal e também eu estava vendo um tal do avançar para estiagem poxa, esse negócio deveria existir sempre esse tal do avançar para estiagem para permitir que perfure açude que se crie meios de irrigação em meia seca que depois isso aí a gente vai ver na hora de ir no supermercado comprar comida falando em comida duas horas sete minutos dá uma foto aí que você enviou para nós dá uma música aí do programa de sábado olha o cara está comendo um chimarrão é isso? o Leandro de terra mas está boa está em terra de areia com uma piscina bem molhada cheia d'água olha aí mais fotografias agora sim a comida depois do mate do amargo a Ângela está aí com feijão tem uma carne de panela com batata massa folhinhas ali está bonito bem saudável o prato da Ângela muito obrigado mais fotografias olha aqui acho que é uma bisteca galinha com cebola também tem um alfacezinho está suculento o prato Luciano de Viamão muito obrigado mais imagens aí o puro chucris puro bagualismo no assado no forno qual é o nome qual é a daia a daia muito obrigado a daia não sei se está na praia mas tem salsichão tem galeta tem batatinha é isso aí colocou numa forma e largou no forno alimentação saudável é o passarinho que mandou essa comida é o passarinho que está agora ele não está de licença é a Daniela vegana também a Daniela bem colorido lá no Passo da Areia até o suco acho que é o suco de melancia parabéns vai ter uma vida longa saudável a Daniela porque suco de morango olha que coisa chique está chique pra caramba o programa hoje você tem que ver no churrasco fogo de chão que coisa mais chiqueta danado tem mais tem mais olha aí disco de arado o Guilherme no fogareiro lá em Uruguaiana puro chucrismo que calorão não precisa nem botar fogo em Uruguaiana não precisa nem colocar fogo põe no sol que a comida vai ficar pronta daqui a pouquinho muito obrigado pela audiência uruguaiana o Jair de Porto Alegre está ali também com uma massinha batata palha e lombo de porco e está suando que nem um porco também né porque eu vou contar um negócio nesse calorão danado mais fotografias dos nossos amigos telespectadores olha a churrascada aí isso aqui a Jurema de Sapucana está de parabéns porque isso aqui isso aqui ó isso aqui é antes do latão vou contar pra vocês isso aqui era um refrigerador né sei lá o que era antes né e aí o pessoal reaproveita mas é carne a família é grande qual é o nome dela mesmo a Jurema da onde é a Jurema Sapucaia do Sul muito obrigado pela audiência na região metropolitana vamos lá tem mais fotografias uma massa bem gostosa bem suculenta é de uma mulher dá pra ver pelo esmalte a Kathleen muito obrigado aí a Kathleen de Butchá muito obrigado pela nossa audiência em Butchá terra do meu querido amigo e colega Felipe Vieira duas horas dez minutos touchscreen aqui porque com essa onda de calor as temperaturas são altas e aqui a gente tem os aredine aqui ó bem fechado aqui ó os aredine que os termômetros podem passar dos 40 graus a temperatura mais elevada aqui em Porto Alegre foi registrada em 1943 40,7 40,7 esses dias chegou perto aí 40,3 mas não bateu o recorde lá de 1943 que é 40,7 você vai dar um tibum aí na piscina a Ana Júlia disse que você levou uma sunga é verdade Zarendine boa tarde novamente pra você só pra lembrar o Gamon entrou na piscina térmica quando era repórter viu não vai te mexer né pro Gamon pelo amor deus né o Zarendine vamos deixar esse mérito aí pro Gamon é a marca dele Ana Júlia o dia que você vier comigo aqui de biquíni aí eu entro junto oh eu também ah é todo mundo o latino deixa eu te dizer uma coisa ah não tá desculpa tem um delay por isso que a gente tá parece conversa de louco né o Volteiro fala uma coisa eu me meto é porque tem uma diferença no tempo mas sobre a temperatura essa marca histórica aí de 40 graus é aquele termômetro super preciso dos meteorologistas porque os de rua que são meio desregulados já chegaram a marcar 45 graus aqui em Porto Alegre eles são feitos com base até na sensação térmica naquele momento naquele local agora onde eu tô aqui a sensação térmica é de 46 graus o termômetro do celular tá marcando 39 graus tá quente demais tô aqui no centro comunitário Parque Madepinho o pessoal tava tomando o banho ali ó pra já pular na piscina foi o tempo de eu falar contigo aqui todo mundo passou aqui atrás de mim ó e já se atirou dentro d'água acabou de abrir aqui pra essa primeira turma que nesse sábado tá se refrescando e tem bastante espaço nesse local aqui cabem mais de 100 pessoas 115 pessoas que representa até 70% da capacidade do público então quem tá em casa já tem o cadastro na prefeitura porque não é só chegar aqui e entrar não tem que fazer um cadastro ali no site e pra explicar como faz isso tá aqui o Rodrigo Lunarte que é o coordenador aqui desse espaço ô Rodrigo como é que faz pra vir pra cá e se refrescar porque eu tô vendo que a piscina tá vazia né boa tarde boa tarde é agora tá iniciando o banho bem então começa o pessoal chegar às duas horas né e aqui em função da covid o pessoal tem dado um cuidado maior não tem tido uma lotação muito grande pra participar aqui da piscina tem que ir de terça a sexta-feira em horário comercial aqui no na secretaria fazer o cadastramento que é uma carteirinha é mediante um documento de identidade uma foto 3x4 comprovante de residência e não é obrigatório também estamos pedindo o comprovante de vacinação pra reforçar a importância de ser vacinado aí faz esse cadastro participa da oficina de saúde que são as orientações do que pode fazer na piscina quais são os materiais que podem entrar na piscina quais são os horários da piscina e a partir disso dentro do seu horário no grupo A ou no grupo B que é distinto pela faixa etária pode vir participar da piscina pois é não é só chegar aqui e ficar o tempo inteiro tem um horário específico sim a gente já tinha essa divisão por outros anos pra evitar uma uma sobre lotação da piscina e uma questão de segurança e agora mais importante ainda com a pandemia são dois grupos distintos o grupo B agora são adultos e adolescentes o grupo A às 4h15 são crianças e adultos que acompanham essas crianças bom antes de encerrar amanhã está aberto aqui a partir de que hora? sim o mesmo horário de sábado sábado e domingo é esse horário o banho B de adolescentes é às 14h e o banho A de crianças e famílias é às 16h15 e durante a semana também rola? durante a semana os banhos livres são de terça à sexta às 15h30 terças e quintas o banho B quartas e sextas o banho A e Voltaire tem esse local aqui que fica no bairro Cavalhada e tem outros dois na capital para quem quiser se refrescar tem o Cevi que fica lá no bairro Passo das Pedras e também tem o C Prima que fica no bairro Santa Maria Gorete os endereços e as regras todos os documentos que precisam ser mostrados aí estão todos no site da Prefeitura de Porto Alegre Voltaire muito bem muito obrigado Thiago Zeredini pessoal aproveitando se refrescando aí como a gente pode mostrar e tem outros parques que são privados também que oferecem piscinas que são parques aquáticos tem muitos aqui inclusive na região metropolitana pelo menos 15 casas atenção foram destelhadas por causa do temporal que atingiu o município de Lajeado no Vale do Taquari olha aí depois de tudo que Guaíba sofreu agora é Lajeado de acordo com a Defesa Civil árvores e posses caíram os bairros Jardim Cedro Bom Pastor Montanha e Moinhos estão entre os mais atingidos não há registros de feridos nem de pessoas que precisaram sair de casa uma unidade de saúde também foi destelhada a Defesa Civil distribuiu lonas e hoje realiza levantamento dos estragos olha não sei se é velho mas há pouco eu estava acompanhando nas redes sociais Santana do Livramento também teve aí problemas está aqui em Santana do Livramento da fronteira oeste um temporal também deixou pelo menos 50 casas destelhadas olha aí a força a chuvarada ela durou só 30 minutos teve queda de postes mas esse negócio durou só 30 minutos é tempo suficiente para causar muito estrago não é pouco tempo é pouco tempo meia hora até em termos temporais pode ser mas é tempo suficiente para causar muito estrago como está acontecendo estamos mostrando não há registro de pessoas feridas nem de desabrigados e agora vamos falar aí do número de municípios que estão em situação de emergência por causa da seca da estiagem que sobe a cada dia segundo levantamento da defesa civil do estado já são mais de 300 técnicos nosso repórter está de plantão inclusive agora nesse momento o Jairo Basso está percorrendo o norte de Auxa e tem encontrado um triste cenário não é mesmo? diga lá Jairo pois é olha só a situação da maior parte da região norte no oeste aqui do Rio Grande do Sul e olha que nós passamos por vários municípios da região aqui no estado e o cenário é esse aqui devastação principalmente nas lavouras de grãos como milho soja feijão olha só a situação o sol forte escaldante que tem aqui na região nos últimos dias e também a falta de chuva está provocando esse cenário é plantações inteiras destruídas nós estamos no município de Frederico Vespalen que fica a 430 quilômetros de Porto Alegre e aqui nós constatamos que há um problema hídrico muito grande porque o rio Pardo que é o rio que abastece Frederico e também a cidade de Caixara município vizinho aqui pertinho está praticamente seco nós fomos visitar o leito do rio é um filete de água digamos assim diante do porte do rio que corre na cidade a solução tem sido encontrada pelas autoridades pela Corsã e pela prefeitura dos municípios é fazer o bombeamento de água do rio Fortaleza que fica em Siberi a 15 quilômetros aqui do município de Frederico mas para você ter uma ideia a vazão é tão baixa que a água chega no reservatório da Corsã aqui em Frederico e ela não tem força não tem altitude suficiente para passar pela barragem e atingir o rio Pardo bom a solução então tem sido o uso de caminhões pipa caminhão pipa vai para o interior levar água principalmente para quem trabalha no campo na cidade ainda há a água se fala em racionamento daqui a um tempo mas por enquanto ainda há água nas torneiras agora no interior no campo nas localidades mais afetadas são em torno de 16 comunidades que recebem água através do caminhão pipa o milho é a safra de pulgo ramilhas até mostrar aqui a plantação a safra de grãos é a mais prejudicada em alguns municípios 100% das lavouras foram perdidas agora o dado oficial da EMATER é que pelo menos 70% das lavouras de grãos principalmente do milho tenham sido destruídas e não vão produzir nessa safra o que é muito preocupante faltando safra não tem dinheiro produtor que tem contas a pagar empréstimos a pagar financiamento a pagar não tem da onde tirar o que o clima diz de tudo isso o que a gente pode saber através da meteorologia é que o efeito que nós estamos vivendo agora é o efeito do fenômeno Laninha que é justamente o aquecimento das águas do Pacífico e que isso se reflete em vários pontos do planeta só que o que todos os especialistas falam é que o excesso de calor temperaturas acima dos 44 45 graus no Rio Grande do Sul está fora do normal é um calor excessivo e isso não tenho boas notícias a previsão é de que continue pelo menos nos próximos meses aqui no Rio Grande do Sul e nos estados do sul do país eu conversava ontem com um produtor que me dizia que os dois filhos que ajudam na produção que ajudam na plantação de soja já avisaram eles vão sair da terra e vão morar na cidade grande e o produtor fica sozinho não tem o que fazer e essa é a realidade que vem com a seca eu volto ao estúdio e esse êxodo não pode se replicar no futuro porque se ficar vazio o campo nós vamos ficar com o prato vazio depois o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e quem toma chimarrão já percebeu a diferença no preço da erva mate eu estou falando desde o começo do programa a culpa do aumento das importações e também do consumo interno mas a estiagem também tem uma influência direta nesse custo da produção e impacta sem dúvida nenhuma no preço da erva mate que o Fernando Soares está sofrendo lá com a seca acompanhe é uma relação direta se falta chuva a produção é menor e no caso da erva mate essa queda deve ser representativa a expectativa para 2021 é de ter uma somente de 230 mil 230 mil toneladas mas não temos certeza se vai fechar esse valor o problema é causado pela estiagem que já deixa mais da metade dos municípios gaúchos em situação de emergência afetando diversos setores produtivos produção em baixa preços em alta e isso aconteceu pela demanda nos comércios interno e externo além do alto consumo de erva mate que chegou a crescer 30% a pandemia mudou o hábito de consumir o chimarrão que passou a ser tomado individualmente e o aumento das exportações foi impulsionado principalmente pela argentina cresceu consideravelmente a exportação para lá chegando a segurar na segunda maior destino da nossa edamato então por não ser um mercado tradicional ele realmente mexeu na balança das exportações o fato é que os gaúchos que apreciam o bom e velho chimarrão aguardam por novidades de preferência positivas a colheita da erva mate ocorre ao longo de todo o ano mas com mais intensidade entre os meses de maio e setembro período em que a erva está madura sem sementes ou brotação a abertura oficial da colheita é realizada na última semana de maio 2 horas 22 minutos e no próximo domingo espetacular você vai ver uma reportagem sobre esse calorão e a seca que castiga o nosso estado veja brasileiros ficam sem o auxílio emergencial enquanto golpistas ostentam carros de luxo os detalhes da fraude que desviou mais de 10 milhões de reais e deixou pelo menos 13 mil pessoas sem nada termômetros acima dos 40 graus água só com um caminhão pipa e lavouras arrasadas o sul do país conhecido pelo frio e até pela neve enfrenta a maior seca dos últimos 17 anos o brasileiro que convive com a pior dor do mundo ela é um choque ela é uma queimação e ela é uma pressão Rafael tem 26 anos de idade e uma doença rara que o faz até esmaiar tudo começou com um zumbido no ouvido uma surpresa para Rony Von o príncipe da TV brasileira ganha um almoço especial ai que coisa boa gente lembra das mais de 5 décadas de carreira hoje eu acordei com saudades de você e recebe homenagens que o deixam emocionado olha nesse domingo espetacular logo depois da hora do faro a gente espera você 2 horas 23 minutos e olhem aqui atenção vamos vamos então ao nosso sorteio por gentileza música ai do nosso Puro Chucriso por Bagualiz daqui a pouco vai ter o churrasco e agora você pode mandar o seu recado que nós vamos fazer o sorteio agora depois antes do final do programa eu vou revelar o nome dos vencedores olha ai os prêmios então que nós estamos oferecendo para vocês supermercado a Draguete oferece a ração para cachorro tem que buscar lá no supermercado Draguete que fica na Francisco Carneira da Rocha quem oferece a ração que vocês viram há pouco para gato é o supermercado Irmãos Velter que fica em Guaíba do meu amigo Henrique e João Belmonte lá na 20 de setembro em Guaíba eu quero falar que você morador de Guaíba vai buscar lá em Guaíba a ração para cachorro tem também a nossa faca da AG Cutelaria quem ganhar a faca da AG Cutelaria busca lá na Assis Brasil e tem serviços de afiação restauração de facas a partir de 10 reais a cesta básica que vocês acompanharam há pouco é do Superzito Supermercado meu amigo Fernando é o supermercado que mais cresce no Campo Novo agora com 3 lojas e você busca a cesta básica na loja da Cristiano Kramer o Bolite da Azenha oferece aquela camiseta com a estampa do Rio Grande a cor você escolhe com o Luciano do Bolite da Azenha aqui na Avenida Azenha em Porto Alegre olha aí a camiseta são 5 cachorros quentes aí do Curtis Dog que você está vendo nesse momento o melhor cachorro que tem da capital e o mocho chique esse mocho chique você vai buscar lá no Mega Brick do Edilson Mega Brick que fica na Avenida Saturnino de Brito mundialmente conhecida como Avenida do Forte 437 e a panela de pressão do que barato supermercado dá pra fazer feijão dá pra fazer carne de panela que barato do meu amigo Banha que fica na estrada Beco dos Cunha 246 em Viamão então eu quero falar com você meu amigo morador de Viamão vá buscar a panela de pressão de Viamão no supermercado que barato do Banha aquele abraço pro Banha 2 horas 25 minutos uma mostra inédita de fotografias convida a uma viagem no tempo pelas ruas da capital é uma homenagem a cidade que completa 250 anos agora em março veja grande parte da história de Porto Alegre passou pelas lentes de Sioma Brighton o fotógrafo ucraniano que chegou a capital nos anos 1920 fez do centro histórico a sua casa e até hoje nos ajuda a entender quem é o porto alegrense o Sioma era um cara que acreditava que a documentação fotográfica servia pra preservação da memória então aqui a gente vai ver a memória de Porto Alegre você vai ver esse footing da rua da praia não tinha instagram né as pessoas se conheciam na rua da praia meu pai conheceu a minha mãe na rua da praia no footing da rua da praia meu avô conheceu a minha avó no footing da rua da praia então acho que aí e ver outros personagens da nossa história né a exposição é um aquecimento para as comemorações dos 250 anos da cidade em março o grande rao do farol santander exibe alguns dos principais momentos do artista incluindo retratos de família a noivas até marcos históricos de Porto Alegre como a grande enchente de 1941 além das mais de 300 fotos expostas retratando a história de Porto Alegre desde 1923 até a década de 1970 a amostra conta com uma reprodução do laboratório usado pelo artista para revelar as imagens feitas e o senhor não era um cronista da cidade né ele adotou a cidade como dele né retratou a cidade em si a evolução da cidade o senhor viajou pelo mundo inteiro né e ele sempre levava a imagem do Rio Grande do Sul você vai a primeira exposição dele que ele vai fazer é em Israel em 1953 ele já leva na mala a mala dele dá pra ver a foto aqui tá gravada a fogo né Rio Grande do Sul Brasil através da fotografia a atração fica em cartaz até 24 de abril os ingressos custam 15 reais e dão acesso também às demais atrações do museu e atenção antes do final do programa eu vou revelar os ganhadores dos prêmios aqui de hoje mas a partir de agora vocês vão ficar aqui na tela da Record comigo que vou me travestir vamos colocar assim né Voltaire Porto Show com o puro chucrismo puro bagualismo roda a vinheta aí porque agora vai agora vai abre a gaita gaitero é isso aí Marcelo do Tiet sábado é o dia na Record TV vem a de onde vier é isso aí aqui todos podem chegar o rancho não tem tramela a festa já vai começar o Rio Grande se reúne em volta da televisão com o Voltaire Porto Show não afrouxemos garrão é tradição é churrasco é tradição é churrasco é churrasco é churrasco é churrasco só alegria em casa nós vamos dançar e o Voltaire apresentar em casa nós vamos dançar e o Voltaire apresentar e o Voltaire apresentar em casa nós vamos dançar e o Voltaire apresentar é churrasco é churrasco é pagualismo é churrasco é churrasco puro pagualismo é música é diversão é festa na sua televisão é a cultura da nossa terra e agora a partir de agora porque você pediu exigiu e insistiu pelas redes sociais da Record TV arroba Record TV RSOficial e também pelo WhatsApp 989112717 nós voltamos com o puro chucrismo puro bagualismo direto da zona rural de Porto Alegre e a trote porque nós estamos devagarito no mas aqui no bairro Lajado no sítio Santo Forte para apresentar o mais do que legítimo mais do que tradicional é o puro chucrismo puro bagualismo e o nosso churrasco de todo sábado bem abagualado balança Rio Grande do Sul é o legítimo fogo de chão e mostra aqui são três estações começamos como esta que já dá a dica qual é a estação que nós vamos começar vamos começar pela estação Costela no fogo de chão olha aqui a nossa bonita janela de costela do supermercado Draghete na Vila São José em Porto Alegre supermercado Draghete ali ao lado da Borborema oferece essa linda janela de costela para os nossos telespectadores também tem o galetinho temperado a tulipinha ainda tem o salsichão que nós estamos apresentando para o senhor e para a senhora mas não para por aí essa é a primeira estação do nosso churrasco do fogo de chão até rimou tem mais comida canteira hoje sob comando de Dom Lunardelli do Empório Lunardelli bem aqui ao lado do bairro Lajado no Belém Novo zona sul da capital área rural da capital gaúcha nesse disco de arado no fogo de chão nós vamos mostrar para o senhor e para a senhora o arroz de China pobre ou nesse caso como é linguiça de ovelha que está um pouquinho cara o arroz de China da classe média classe média alta é já já daqui a pouco você vai ver mas não para por aí porque ainda tem a terceira estação maestro música de mistério por favor é agora um momento de grande expectativa já vai mandando a sua dica para o 98911 2717 o whatsapp do balanço geral eu achei a linguiça do nosso arroz de China da classe média vai ser de ovelha está aqui ela olha só que coisa mais linda Dom Lunardelli a ovelhinha ó faz mer faz mer é a ovelhinha a sobremesa misteriosa está aqui debaixo da ovelhinha o que é já vai mandando o seu recado aí pelo whatsapp depois do nosso churrasco na hora da sobremesa nós vamos descobrir se o senhor ou se a senhora acertaram a sua dica pelo 98911 2717 sobremesa misteriosa hoje dou uma dica siga nas redes sociais do instagram arroba famintos doceria veja lá o cardápio gourmet e aí já tem alguns palpites aí para o senhor e para a senhora mas nós temos um convidado para lá de especial um convidado que eu vou dizer uma coisa ele veio de um outro plano como ele veio de um outro plano meu maestro música do arquivo X por favor veio do outro plano vem para cá meu cinegrafista Rafael Gatão depois nós temos aqui ó quem está acompanhando o Rafael Gatão olha aqui a gata do nosso cinegrafista ela é muito ciumenta aí ela veio junto até acompanhar vem comigo está aqui de um outro plano nosso personagem não é o Zebu é o Zebu daqui a pouco você vai conversar com o meu daqui a pouco vocês vão ver uma entrevista de outro plano terrestre é daqui a pouco fique conosco sobe a trilha porque voltou o puro chucrismo o puro bagualismo aqui na Record TV já estou com o cabelo enfumaçado aqui e atenção atenção porque a nossa janela de costela mostra aqui o nosso costelão no fogo de chão acordamos no período da madrugada desse sábado estamos aqui há praticamente seis horas faltam só mais seis então a metade do caminho nós já cumprimos ela a janela de costela é do nosso churrasco que mais vai demorar mas ainda temos aqui uma linguiça camponesa temos vegetais também tem uma bela de uma costela de porco que vocês estão acompanhando e logo ali atrás no disco de arado a cebolinha ali já está sendo preparada vai sair o nosso arroz de China pobre ou arroz da China da classe média porque é com linguiça de cordeiro nosso churrasco é uma coisa muito fina é ou não é Dom Lunardelli meu amigo do empório de ovinos Dom Lunardelli aqui bem ao lado do bairro Lajeado vizinho do sítio Santo Forte onde nós estamos por gentileza nos revele esses são os temperos são Voltaire bom dia aí a todos nós temos temperinho verde cebola roxa linguiça de ovelha campeira temos pimentão vermelho amarelo pimenta o ovo já está pronto vamos fazer um carreteiro de linguiça de ovelha e essa aqui é a linguiça aqui da essa é a linguiça de ovelha da Dom Lunardelli especialidades ovinos a melhor linguiça do sul do Brasil muito bem e ainda nós vamos depois e vocês vão acompanhar o processo passo a passo depois a gente coloca como ingrediente final o arroz sim fazer com arroz parbolizado muito bem precisa de muita quantidade de arroz meio quilo um quilo ou conforme a fome do cliente é conforme o número de pessoas que estão presentes na verdade o almoço o churrasco nada mais é uma desculpa para reunir as pessoas que a gente gosta e é isso que nós estamos fazendo aqui e por falar em pessoas que a gente gosta vem aqui comigo porque agora eu quero conversar pode passar o microfone aqui para ele eu quero conversar com o meu querido e fraterno amigo José Trapp que está aqui já cuidando dos legumes e separou essa moranga especial porque tem um motivo para essa moranga ela tem a ver com ovelha ou não tem nada a ver uma coisa com a outra Trapp boa tarde boa tarde boa tarde ela é um excelente acompanhamento para carne de ovelha e hoje eu vou fazer o acompanhamento aqui para o carreteiro do Nardelli não é carreteiro é o arroz de China da classe média nós vamos assar essa moranga no fogo na brasa depois eu vou tirá-la da casca colocar numa panela e vou transformá-la num purê de cabochá o que seria o purê de cabochá ele é acrescentado com leite creme de leite requeijão azeite de oliva e adobo é batido tipo um purê e é servido junto como acompanhamento do carreteiro bom então eu vou dizer um negócio especialmente não vai contar para ninguém mas só para ti pelos ingredientes que tu falou eu sigo a minha teoria você juntar um monte de coisa boa não tem como sair uma coisa ruim não tem como sair tem que ser gostoso é sempre bem acompanhado com a ovelha quando a gente faz ovelha aqui em Patagônia pernil o pessoal adora porque ele sai muito bem está garantido aí o sucesso está garantido o sucesso bom e o milho o milho e os legumes são acompanhamentos para uma refeição para fazer uma salada de legumes assados que a gente sempre faz a gente assa depois pica e tempera eles e serve como salada assada na brasa e dá para fazer o milho na brasa assim sem problema nenhum milho assado tem muita gente que não conhece o cara está lá na lavoura ele pega o milho e está fazendo já o churrasco como nós estamos fazendo aqui no fogo de chão matou a charada né exato só não pode tirar da casca ali ah é porque explica porque senão ele seca demais então geralmente tem que ser assado junto com a palha para que ele cozinhe esse é o segredo esse é o segredo senão ele seca demais e vê que ele seca manter a palha de milho exato mas vem para cá atenção atenção vem comigo meu cinegrafista Rafael Gatão até rimou e eu quero a música de mistério música de mistério por gentileza já mostramos já mostramos aqui as nossas estações e agora a ovelha não pode faltar mas será quer uma novidade no mercado música de mistério para aumentar o som aí da música de mistério será doce de ovelha o senhor e a senhora gaúcho gaúcha meu amigo minha amiga meu filho minha filha já experimentaram um doce de ovelha siga lá nas redes sociais arroba famintos doceria e você já vai ter pistas do que será a nossa sobremesa misteriosa de hoje mas antes olha só essa carne olha só essa carne olha só essa janela que só o balanço geral oferece para você e por gentileza meu maestro música Torquevo X por favor chegou o momento eis que reina grande expectativa para uma entrevista especial estão ouvindo aí a música do arquivo X porque o nosso convidado entrevistado ele vem de um outro plano e o plano é o seguinte é o plano não está mais entre nós mostra ele aqui meu amigo Zé Zé significa dizer que você também sofreu olha o tamanho de sofrimento não para aí olha o tamanho de sofrimento que esse rapaz teve aqui ao longo da vida dele olha aqui e parece que não foi só um sofrimento não tem mais outro sofrimento depois que você não estava mais nesse plano terrestre Zé você sofreu também ou seja depois de sair da terra você sofreu também Zé não sei se é colega ou se é proprietário está aqui ao nosso lado nosso grande assador Paulo Lengraf o senhor que é o responsável pelo Zé Mu boa tarde tudo bom Ruter teoricamente se ele está aqui no sítio a gente acaba sendo responsável mas como ele sofreu né demais agora a gente está tentando dar uma vida mais tranquila para ele mas a vida depois da morte é um descanso deixa o bicho aí agora quietinho curtindo aí o sofrimento dele o duplo sofrimento dele até porque eu segui cada um com o seu sofrimento nós estamos sofrendo mas aquele sofrimento gostoso estamos desde a madrugada para fazer esse costelão 12 horas né Paulo é Boutela a gente está aí desde a madrugada preparando o costelão né para ser servido daqui a pouquinho aí e todo carinho todo capricho para vocês aí bom e o detalhe ainda a gente tem lá agradecendo o nosso costelão do supermercado Draguete tem o salsichão da La Delícia que é o fornecedor do supermercado Draguete ainda nós temos aí a famosa tulipinha temperada e por gentileza eu estou vendo que a janela está com o osso virado para a brasa existe um motivo para isso? tem Boutela tem um motivo sim o osso ele sempre é virado para a brasa a gente começa o assado com ele virado para a brasa para que ele possa pegar toda a caloria absorver a caloria do fogo e passar para dentro da carne assim a gente vai cozinhando assando a carne de dentro para fora então quando o osso começar a soltar ele já está começando a soltar é o termômetro é o termômetro a gente vai vira mais uma horinha e vamos servir essa carne eu estou vendo não sei se o nosso cinegrafista Rafael Gatão consegue fechar bem ali mas eu não sei se é a balaca ou o que que é que não é arame enfarpado mas é um arame que arame esse aí para que ele serve ele tem uma utilidade? não, na verdade não é balaca ele é necessidade mesmo tem uma utilidade a gente prende ele no primeiro osso para que a costela não acabe descendo ela vai assando vai ficando suculenta suculenta olha como é que ela já está ficando aí que bonita olha essa carne olha essa carne olha aí então a gente prende ele para que ela não desça mais para perto do fogo e a gente possa ter um melhor controle sobre ela bom e deixa eu mostrar também o que nós temos aqui numa trempe ao lado uma bela costela de porco linguiça camponesa vegetais deixa eu mandar um grande abraço aí para os nossos amigos do açougue padaria hortifruti laçador que fica na coronel neves 293 que tem um cliente ilustre que é o Zé Trapp que nos ofereceu essa bela costela de porco e por gentileza tem segredo essa costela? na verdade esse é o segredo do nosso parceiro faço com todo carinho também todo o segredo do assador é fazer com amor e carinho dedicação ao assado então ele colocou um sal de parrilha e colocou um tchum tchum e seco por cima isso aí vai ficar uma delícia com certeza agora vai é o puro chucrismo puro bagualismo aqui na tela da Record vai e agora nós voltamos para a nossa estação de número 2 aqui diretamente do sítio Santo Forte no bairro Lajado zona rural da capital com Dom Lunardelli do empório Dom Lunardelli empório de especialidades ovinas bom agora o que resta a linguiça está aí a gente pode mostrar a linguiça está aí os temperos cebola tomate vão mais temperos na sequência mas eu acho que é o momento da gente largar o arroz pode ser? pode, pode ser vamos lá que está todo mundo com fome tem algum cuidado nesse momento? diga lá não o cuidado é sempre a linguiça está bem bem assada os temperos prontos agora vai o arroz vamos fritar o arroz e depois é só esperar e depois é só esperar para nós poder degustar vamos degustar então na sequência despeja o arroz aí já já nós vamos servir a costela do draguete supermercado mas antes disso vamos à comida campeira Dom Lunardelli do Empório Dom Lunardelli do Belém Novo está pronto o nosso arroz de China da classe média está pronto linguiça de cordeiro é isso? linguiça de ovelha linguiça de ovelha é um pouquinho mais gelinha ali a ovelha não é dois dentinhos não é seis dentes seis dentes então vamos servir eu peço para o Trump por gentileza o nosso convidado vai ser um anfitrião eu acho vai vai o Trump é um dos melhores assadores aí também que eu conheço e mas quem vai receber primeiro é o Paulo Lendo Graff que é o nosso anfitrião aqui viu carreteiro com linguiça de ovelha e vamos botar um queijo ralado de ovelha por cima para derreter para o nosso amigo aqui nosso provador oficial do balanço geral o Paulo é o provador isso é que nem coisa de gay né e o pirão pergunta se está bom é pirão ou é pirê Zé é um pirê de cabotiá pirê de cabotiá olha aí com creme já está pronto só pergunta para o Zé aí como o segredo final do pirê qual é o segredo do teu pirê de cabotiá depois dela assada na brasa a gente tira ela da casca coloca na panela e coloca um requeijão de boa qualidade um creme de leite um pouquinho de leite azeite de oliva bate com adobo e um salzinho para temperar é isso aí e agora a hora do sacrifício Paulo Lendo Graff pode tirar a máscara sabe muito o momento permite diga lá é bom demais é o balanço geral chegou da praia tava lá tomando banho de mar agora voltou pra casa olha aí que maravilha tá bom ou mais ou menos maravilhou sensacional parabéns parabéns obrigado muito bom muito bom fala Boutero então chegou a hora tão esperada a hora do sacrifício depois de mais de oito horas de fogo a gente tirou a nossa costela e tá aqui agora vamos ver se ela ficou boa aí Voltaire olha a gaitinha olha aqui ó aí Voltaire eu vou tocar minha gaitinha aqui e agora é contigo fala da sobremesa misteriosa muito obrigado sobremesa querida do nosso público muito querida do nosso público do nosso amigo telespectadores da Record TV Rio Grande do Sul uma das nossas principais repórteres você chegou aqui acho que foi ano passado conosco como sentiu aí o carinho né do nosso público da Record logo da sua chegada nossa um carinho gigante a gente sabe que são muitos telespectadores com a gente incrível me senti muito bem me senti em casa já desde o início já trabalhei né já tinha trabalhado com pessoas que estão agora comigo nesse momento então me senti super em casa já é uma família isso daqui né Voltaire Rafael Gatão trabalhou com você então Rafael Gatão trabalhou comigo na época olha há uns 6, 7 anos atrás já faz tempo já agora a gente se encontrou de novo é era fazer um par da mesma família praticamente o Gatão o Pinto e estavam todos trabalhando lá um grande abraço pro meu amigo meu irmão Paulo Sérgio Pinto famoso PSP pintor sem pincel mas antes de mais nada direto do mato do fundo da grota tô curioso agora vai sobremesa misteriosa música de mistério por favor tem palpite amiga? palpite não tem eu gosto muito de chocolate eu espero que tenha chocolate aí por aí mas vamos ver tu falou que tem a ver com ovelha? a ovelhinha tá aqui é porque o dono Nardelli fez ovelha tem que ser uma coisa que combine né já comeu doce de ovelha? já comi doce de leite de ovelha maravilhoso uma delícia é a única coisa que sai de doce da ovelha mesmo então porque não tem nada a ver com ovelha você que palpitou errou atenção atenção chá 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 tá brownie de branquinho com leite ninho cobertura de nutella e moranguinhos você tá apta a experimentar? meu Deus do céu mas com certeza agora você vai abandonar o regime hoje? ah hoje eu vou ter que fazer vamos servir no puro chucrismo no puro bagualismo olha aí qual saca gente aqui não tem espátula aqui é o puro chucrismo é o puro bagualismo vamos experimentar a sobremesa misteriosa é a nossa degustadora oficial marcele dutra por gentileza licença vou tirar a máscara agora vou tirar a máscara e experimente é a hora da sobremesa depois de todo o churrasco é isso que eu tô dizendo você voltou agora da praia tá vindo aí do mar tá nos acompanhando no litoral no interior aquele calorão danado olha aí marcele dutra experimentando e será aprovando a sobremesa misteriosa ou não marcele? sensacional maravilhoso eu adoro chocolate vou dizer pra vocês o que que tem aqui um brownie então no fundo esse doce por cima tá incrível e pra completar essa nutella né incrível incrível e o moranguinho que tá aqui do lado que ajuda na dieta né Volta sem dúvida nenhuma a fruta tem que ter né moranguinho ajuda na dieta então vou comer mais um pouquinho muito obrigado marcele dutra muito obrigado a você que nos acompanhou e fica por aqui o puro chucrismo o puro bagualismo e nós voltamos no próximo sábado claro diante do seu apelo que quer que continue sem dúvida nenhuma estaremos ao seu lado com mais uma vez com o nosso churrasco do puro chucrismo puro bagualismo comigo Voltaire Portuchon agora vai abre a gaita gaitero é isso aí é isso aí churrasco é churrasco é cantoria muita gaita é gauchismo só alegria em casa nós vamos dançar e o Voltaire apresentar em casa nós vamos dançar e o Voltaire apresentar e o Voltaire apresentar é chucrismo é chucrismo é bagualismo é puro chucrismo puro bagualismo é música é diversão é festa na sua televisão é a cultura da nossa terra olha aí claro depois todo esse churrasco comida campeira sobremesa né não é querer falar de boca cheia né mas é um sucesso o puro chucrismo puro bagualismo tão grande que o nosso telespectador Alberto Zara nos mostrou como é o puro chucrismo e o puro bagualismo que ele prepara vamos acompanhar olá Voltaire Porto olha o nosso puro chucrismo puro bagualismo aqui é o aniversário do nosso amigo foi o Chico costelão salsichão com espetinho feito ali daquela árvore ali que nós não tínhamos um espeto e os legumes aqui ó pimentão berinjela e uma cebolinha aqui ah o tapume o tapume foi por causa que estamos com o ventinho aqui um pouquinho forte né depois dos 35 graus de hoje né e é isso aí né Voltaire puro chucrismo puro bagualismo agora vai agora é o puro chucrismo puro bagualismo do Zara lá na Praça Blumenau nosso telespectador muito obrigado grande abraço prestem atenção nesse recado do meu amigo gaúcho Jefferson pra você diga lá boa tarde boa tarde boa tarde Voltaire puro chucrismo e puro bagualismo a Rio Grande Resolve é isso que eu quero dizer pra vocês a Rio Grande Resolve é do Rio Grande do Sul os nossos profissionais os nossos gerentes colaboradores eu todos somos gaúchos e você quer saber o que a Rio Grande Resolve é capaz de devolver a sua tranquilidade envia um joinha para o nosso ato 51 99572 1184 e faça uma análise gratuita da sua dívida eu vou repetir 51 99572 1184 Voltaire valeu Jefferson Rio Grande Resolve resolvendo os problemas financeiros dos gaúchos 2 horas 57 minutos da música do puro chucrismo puro bagualismo me dá as imagens também aí por favor dos nossos produtos não os do sorteio porque eu vou revelar agora aqueles que ganharam né você que participou vai saber quem ganhou vamos lá então olha a faca da AG Cutelaria do meu amigo Gabriel Natália lá na CIS Brasil quem ganhou foi o Paulo Ricardo Farias tem que buscar lá na AG Cutelaria que tem serviço também de afiação e restauração de facas a partir de 10 reais barato pra caramba Superzito oferece a cesta básica tem que buscar com o Fernando quem ganhou foi a Júlia Graciela Santos levou a cesta básica do Superzito no bolicho da asanha a camiseta com a estampa do Rio Grande quem faturou foi o José Andrade Martins muito obrigado a audiência do Josiel o melhor cachorro quente da capital é do meu amigo Evanir Kurtz Evair Kurtz o Kurtz Dog quem ganhou o cachorro quente foi o Dejair da Silva a Liliane Lara a Ariane Maria Oliveira a Beronice Terezinha da Silva e Adriel Boff lembrando que o Kurtz Dog oferece uma motocicleta né para os seus clientes o que barato supermercado a panela de pressão quem ganhou foi a Selita da Silva Vasques dá pra fazer feijão dá pra fazer também aí uma carne de panela com a panela de pressão do que barato supermercado em Viamão no Beco dos Cunhas 246 do meu amigo Banha o canto e gaúcho da prenda do Ricardo oferece a garrafa aí no estilo borrachão e quem ganhou lá tem que buscar na Assis Brasil no bairro Passo da Areia o Marco Antônio Domingues dos Santos olha aí ó Marco Antônio já vai ter aí um borrachão pra canha esse aí ó na pata direto vai beber direto da pata da vaca ainda nós temos aquele mocho né no estilo chique um mocho no estilo chique do Edilson o meu amigo Edilson do Megabrick que fica na Saturnino de Brito ou na Avenida do Forte 437 no bairro Vila Jardim tem fogareiro tem mesa pra churrasco lá no Megabrick você precisa de produto pra churrasco encontra lá também o Irmãos Velter supermercado agora em Guaíba tem a cesta básica mais barata lá de Guaíba os moradores que foram afetados aí pelo mau tempo e cobre a oferta aí da cesta básica um grande abraço pro João Belmonte pro Henrique Irmãos Velter na 20 de setembro lá em Guaíba que ofereceu a ração pra gato quem ganhou foi a Juliana e a ração pra cachorro do supermercado Draghete que também participou do quadro do nosso churrasco do puro chucrismo deu aquela bela janela de costela o salsichão da Ladélsia né o galetinho temperado tem que buscar lá no Draghete que fica o Draghete na rua Francisco Carneiro da Rocha esquina ali com a Borborema Francisco Carneiro da Rocha 75 quem ganhou foi a Rosângela Carvalho da Silva muito obrigado então por todos os nossos telespectadores que participaram aqui conosco do quadro do sorteio que participaram também aí mandando a sua fotografia das suas refeições na sua casa nós agradecemos muito essa parceria espero que tenham gostado aí né desse novo formato que estamos apresentando o puro chucrismo puro bagualismo que continua aqui conosco e qual será a novidade do próximo sábado o que será que vamos inventar aqui na Record TV sempre para agradar os nossos telespectadores lembrando né final de semana sábado todo mundo deixa para fazer a sua refeição mais tarde eu tenho certeza que agora nesse momento tem muita gente por exemplo mais de 12 mil passageiros pegaram ônibus e foram para a praia eu tenho certeza tem muita gente agora que está saindo do mar e está indo aí para a sua casa seu apartamento na praia sua casa sei lá o que para comer nesse horário e a gente também está mostrando comida aliás tem mais da praia para a gente dar uma olhadinha aqui e encerrar o balanço geral vamos ver se o povo está curtindo no norte chora e gaúcho um grande abraço para o meu amigo Tato do Bar do Tato aí na praia de Atlântida em frente a Saba plataforma de Atlântida muita movimentação de veículos aquele negócio ali que tem uma né o pessoal aluga barraca também cheio de barraca isso mostra como a praia está lotada e o pessoal aproveitando e se divertindo quem pode pode quem não pode se sacode fica trabalhando aqui como eu mais em compensação fazendo um churrasco né nesse sábado muito obrigado pela sua audiência muito obrigado pela sua companhia às seis da tarde próxima segunda-feira estou de volta no comando do Cidade Alerta e o senhor e a senhora podem me acompanhar também no começo do dia na Rádio Guaíba todas as manhãs de segunda a sexta a partir das cinco e meia no FM 101,3 Voltaire Porto apresentando o programa Bom Dia na Guaíba e na Record TV um excelente final de semana a todos até segunda Música 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 Música